E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre a mandioca. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. A mandioca, aipim ou macaxeira é a verdadeira rainha em terras brasileiras. Muito antes de os colonizadores portugueses desembarcarem em terras tupiniquins, a mandioca já estava presente na alimentação dos nativos. Sendo assim, pode ser considerada o grande segredo da disposição dos antigos povos indígenas. Logo, logo, também passou a ser fonte de energia para muitos dos europeus, que deste lado do Atlântico, trocaram o pão de trigo pelo biju. Mas não são apenas os carboidratos que fazem desta raiz uma poderosa fonte nutricional. Além do carboidrato presente, ela é rica em potássio, mineral que ajuda a transformar os carboidratos em glicose. E é muito importante para a síntese da proteína, que é essencial para a reconstrução muscular. Ainda, ela regula os estímulos elétricos do coração, assim como os fluidos das células, que previnem casos de derrame e ataque cardíaco. Mas não pense que foi sempre assim, pois houve a domesticação da mandioca, passando por uma seleção de variedades com menores teores de substâncias tóxicas. Até chegar a um produto com teores mínimos, que pudesse ser consumido praticamente sem processamento. A mandioca vendida em feiras, quitandas e supermercados, é a mandioca mansa. Ela ainda contém certo teor de substâncias tóxicas, por isso não pode ser consumida imediatamente após ser colhida. É necessário cortar e descascar as raiz em pequenos pedaços, e cozinhá-las para que as substâncias tóxicas sejam eliminadas. Com a mandioca brava, é diferente. Ela conserva elevado teor de precursores do ácido cianídrico. Neste caso, a domesticação da mandioca brava envolveu o desenvolvimento pelos índios de técnicas para retirar a toxicidade da planta. Tais técnicas envolvem procedimentos como retirar a casca, ralar a raiz, prensar a polpa resultante para retirar as toxinas, ferver a polpa para evaporar o ácido cianídrico, ou ainda fermentá-la para a produção de cayum, a bebida alcoólica tradicional das sociedades indígenas no Brasil. Falando em indígenas, existem várias lendas que explicam a origem da mandioca, porém a mais conhecida é sobre Mani. Mani era uma linda indiazinha, neta de um grande cacique de uma tribo antiga. Desde que nasceu, andava e falava. De repente morreu sem ficar doente e sem sofrer. A indiazinha foi enterrada dentro da própria oca, onde sempre morou e como era a tradição do seu povo. Todos os dias, os índios da aldeia iam visitá-la e choravam sobre sua sepultura, até que nela surgiu uma planta desconhecida. Então os índios resolveram cavar para ver que planta era aquela. Tiraram-o da terra, ao examinar sua raiz, viram que era marrom por fora e branquinha por dentro. Após cozinharem e provarem a raiz, entenderam que se tratava de um presente de Deus Tupã. A raiz de mani veio para saciar a fome da tribo. Os índios deram o nome da raiz de mani. E como nasceu dentro de uma oca, ficou manioca, que hoje conhecemos como mandioca. Linda história, não é? E realmente a macaxeira é um ingrediente fundamental para matar a fome, pois há diversos subprodutos que são feitos à base de mandioca. Como por exemplo, a farinha de mandioca, a fécula, tapioca, o polvilho doce, o azedo, o tucupi e entre outros. Além disso, existe a produção de álcool neutro, matéria-prima das indústrias farmacêutica, cosmética e de alimentos. Sendo que o resíduo de sua fabricação pode ser utilizado como ração animal. E é isso aí pessoal, Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal do YouTube e curtir a nossa página do Facebook. E fora isso, vem comigo!